E o mês de junho é marcado pelas comemorações em homenagem aos santos juninos Santo Antônio, São João, São Pedro Nas cidades do interior, muitas famílias ainda mantêm a tradição das festas com fogueiras e batizados Em Tapiraí, no Alto Paranaíba, é a família do seu Pedro Araújo que faz as homenagens a São João Uma festa que reúne diversão e, claro, muita fé Parece madrugada, mas são sete da noite em Tapiraí, no centro-oeste do estado Rua vazia, Dona Leína sabe, é festa na cidade O que o pessoal da cidade está fazendo nessa hora? Vai estar aprontando para ir para a festa Comer, fogueira É batizado, batizado na fogueira Hoje é dia Depois o jantar Depois o forró Hoje é dia Hoje é dia No fogão a lenha, o que então saindo fumaça é sinal de que a tradição será mantida Foi promessa que eu fiz, por causa de um filho que estava passando muito mal, né? A gente sem recurso, é pegar com Deus, né? E continuei fazendo o texto do ano E já temos 50 anos, nós estamos mexendo e temos que continuar, enquanto for vivo A família começou a trabalhar quando o sol nem tinha raiado São João é fartura na cozinha de Dona Geralda Nós começamos às 5 horas da manhã Mas parou às 6 horas agora E todo mundo Esse mesmo trabalho é apertado ainda O trabalho termina quando começa o terço A festa, quando a fogueira acende Cabe a seu João manter o fogo alto Você põe a lenha mais fina, né? Pra começar o fogo, aí sempre vai dar certo O fogo despista o frio As quitandas, o caldo, o arroz doce Se misturam à simpatia do povo Arroz doce com biscoito é isso mesmo? É isso mesmo É gostoso isso aí? É gostoso demais Só que na casa do sol Pedro, nós comemos arroz doce com biscoito No dia de São João Tradição? Tradição do lugar Prova aí Arroz doce com biscoito e canjica E não é que é bom mesmo Todo mundo come à vontade Vai se aproximando do calor do fogo Uma das tradições da festa de São João No interior de Minas Gerais É o batizado na fogueira Aqui as crianças ganham novos padrinhos São três voltas e o menino está batizado É mais um para manter a tradição E não deixar tudo isso acabar São João está dormindo São Pedro está acordado Está tentando espunha O nosso batizado E que as tradições continuem por muito tempo Porque são bonitas demais O dia de São João foi comemorado ontem Dia 24 de junho Santo Antônio do dia 13 E São Pedro na semana que vem Dia 29